Vereadeu Zé Gino, mais um ano, acaba tendo suas emendas rejeitadas, emendas importantes para o município e diferenciadas esse ano, porque acabaram a Câmara hoje tomando decisão por quem ainda está por vir. Não se sabe nem quem serão os legisladores, não se sabe quem serão o gestor, e a situação hoje tomou essa decisão por eles, acabou engessando para o ano que vem a própria legislatura vereadora. Infelizmente, foram rejeitadas as quatro emendas que colocamos na lei de diretriz orçamentária, por sinal, eu gostaria de registrar para a população, foram as únicas emendas apresentadas na lei de diretriz orçamentária de minha autoria, a quatro emendas, onde foram rejeitadas pela bancada do prefeito, alegando que ele já tem certeza que já está eleito o prefeito e que a eleição já está decidida. No meu ponto de vista, a eleição é eleição. Ninguém sabe dizer resultado de quem vai ser o prefeito ou quais são os 15 vereadores que vão estar aqui a partir de janeiro. Existe uma eleição em 15 de novembro, onde a população vai decidir quem são, na verdade, quem são, na verdade, os 15 vereadores que vão representar a população a partir de janeiro do próximo ano, como também saber quem vai ser o prefeito e vai se reeleger para comandar por quatro anos, 2021, 2022, 2023 e 2024, a administração pública municipal como executivo, como prefeito de Limoírio. Então, nós apresentamos umas emendas, as emendas não prejudicavam nenhuma gestão, as emendas não prejudicavam ninguém, apenas defendia que todo o remanejamento, toda a questão financeira, alteração de salário, alteração de folha de pagamento, inclusive do legislativo, tem aí o artigo 49, inclusive do legislativo, não só do executivo, nós fizemos uma emenda que tudo que fosse passar por despesas no orçamento, remanejamento de dinheiro, teria que passar pela aprovação do legislativo. Apresentei quatro emendas, artigo 1 é 49, 1 é 48, parágrafo primeiro, o 49 único, o 131 e o 136. Todos os artérios da emenda foram no sentido de não dar o cheque branco para o prefeito, que toda a parte financeira que fosse remanejada dentro do orçamento, teria que passar pelo legislativo para acompanhar onde iam utilizar esse dinheiro. Eu quero deixar bem claro para a população, o dinheiro é muito, o orçamento está previsto em 180 e poucos milhões. Se você liberar 20% da previsão do orçamento de 180 milhões, isso já dá 36 milhões, onde vai ser remanejado, gasto da maneira que quer, sem pedir autorização da Câmara, sem que possamos acompanhar em tempo real. Só vamos saber do que foi feito quando chegar um ano depois que estiver a prestação de conta, que o Tribunal de Contas mandar para a Câmara, aí vamos saber como foi gasto. Isso não está errado. O vereador é eleito para acompanhar, acompanhar os gastos do município, para fiscalizar o prefeito, para defender o interesse do povo. E na hora que você libera um recurso desse para ficar à vontade, no sentido de gastar como quiser, sem passar pelo legislativo, isso não está correto. E eu tenho a minha consciência tranquila. Eu não estou fazendo hoje porque é ano de eleição, não. Todos os anos do meu mandato eu apresentei essa emenda. Só um ano que eu não apresentei, foi um colega vereador que apresentou a emenda. Só um ano. Mas os outros três anos quem apresentou foi eu essa emenda. Que inclusive quem apresentou foi o Marco Sérgio, se não me engano, e que foi exatamente ao contrário do que ele votou hoje. A colocação dele no primeiro mandato foi diferente da votação dele hoje. Deixar bem claro quem votou da primeira vez. Foi, no primeiro ano eu não votei, eu não apresentei. Agora, votei e favorava na emenda dele. É tanto que me levou a um rompimento político com o prefeito, do qual fui eleito no meu país. Porque eu tenho esse pensamento, a liberdade do poder legislativo tem que continuar, a prerrogativa de fiscalização, ela é imexível no meu ponto de vista, ela não pode ser modificada. Então, mesmo o vereador Marco Sérgio apresentando no primeiro ano, o meu voto, sendo que naquele tempo pertencia à bancada do prefeito, mas o meu voto foi, favorava a emenda do vereador Marco Sérgio no primeiro ano. Foi o que levou a divergência com o atual prefeito. E a partir daí, passei para fazer em uma posição independente, não uma posição partidária de grupo político, mas fazendo o que eu acho que é certo e o que é errado, defendendo o que eu acredito. E os três anos seguintes, apresentei todos os três anos a essas emendas. Então, apresentando no último ano do mandato agora, estou apresentando de novo, foi rejeitada pela bancada do prefeito, que os nomes que vocês têm aí na imprensa, devem ter anotado, então foi derrotada pela bancada do prefeito. O senhor votou favorável a emenda, o vereador Cecil, o vereador Daniel, o vereador Robertinho e o vereador Luiz Antônio. O vereador Bau faltou a sessão e os demais vereadores votaram contra, a não ser o presidente, que só vota em casa de empate. E os demais vereadores presentes votaram derrotando a emenda, deixando de ter a sua prerrogativa como vereador. Apesar que essa prerrogativa, que é do chacar para a população, essa prerrogativa, ela só vai valer em janeiro de 2020. Ou seja, ninguém sabe nem quem serão os 15 vereadores, nem quem é o próximo gestor. Eles legislaram por quem vai por vir. Eu acho, do teu pensamento aí, que ao tomar a decisão que eles tomaram, eles tiraram o direito dos futuros vereadores, sem saber quem são. Ele não pode fazer o trabalho dele, porque essa gestão agora fez a votação no sentido, no sentido de não aprovar a emenda, e com isso o prefeito ficar liberado, o prefeito que vier ficar liberado para gastar 20% do orçamento, como o orçamento está previsto, de 180 milhões, passaria a ser 36 milhões de ele poder mexer. E isso, os vereadores dessas, deixaram de dar o direito aos vereadores que vão se eleger. Dos 15 aqui, nós não sabemos quem volta, quem não volta. E o prefeito também não sabemos, diferente de alguns que têm opinião, que já sabem, mas eu acho que não abriu a urna ainda. A população vai ter que analisar quem é o melhor caminho e a melhor opção para que ele escolha na futura eleição de 15 de novembro.